Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão genial Mastercard Black e o cartão Platinum tirando dúvidas quanto que vale um Gcoin, como que transforma Gcoins em pontos junto ao aplicativo da genial corretora Banco Digital e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? e além disso você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo bem gente, muitas dúvidas, pessoal perguntando tá, mas quanto que vale um Gcoin? não é essa conta que eles trabalham nesse aplicativo, nessa conta digital no programa da Genial Corretora, né? eles trabalham com cashback que se transforma em pontos, tá? então só pra esclarecer pra você é diferente dos demais bancos, que a cada um dólar vale um ponto e tal, né? acontece que na Genial Corretora o cartão Black pontua 1% de cashback e esse cashback vira pontos chamados Gcoins esses Gcoins você pode transferir pra Livelo, pra Azul, pra Smiles logo mais pra TAP segundo a própria Genial que publicou e também você pode trocar no Marketplace produtos como por exemplo da Apple, dentro do shopping da Genial e no cartão Platinum, ele pontua 0.8 cashback ao se transformar em cashback, ele vira então pontos Gcoins que a cada compra que você faz no cartão Platinum 0.8 vira cashback e esse cashback se transforma em pontos, tá? e é isso que eu vou explicar pra vocês como que é a mecânica dessa jogada estratégica com a Genial Corretora e o Banco Digital, né? bem, então vamos primeiro entender quanto que vale cada Gcoin para cada programa de fidelidade um Gcoin na Smiles é igual a 30 milhas Smiles um Gcoin para Azul equivale a 25 milhas Azul e um Gcoin na Livelo equivale a 25 milhas Livelo então, dentro desses três parceiros, né? por enquanto, até chegar a TAP somente a Smiles que vale mais, né? um Gcoin vale 30, né? na Azul e na Livelo vale menos vale 25 milhas, tá? na Smiles vale mais então, um Gcoin jogando pra Smiles vale 30 contra 1, tá certo? então, nós vamos fazer um cálculo de como que seriam, então, esses Gcoins pra Smiles e para Azul e para Livelo utilizando o Mastercard Black, tá? então, a gente já sabe que 1% se transforma em Gcoins e 0.8 no Platinum se transforma em Gcoins agora, quanto que vale um Gcoin jogando, então como se fosse o dólar, praticando como o dólar pra você saber, então, já que a dúvida é essa, né? apesar de não ser assim o cálculo mas nós vamos comparar mais ou menos pra que você entenda como que funciona nós vamos usar o dólar comparado a um grande banco então, nós vamos pegar o fechamento do dólar de ontem hoje é dia 16 de maio de 2024 e nós vamos utilizar o dólar de ontem fechado pelo Itaú o Itaú fechou o dólar ontem 5,44 vocês podem ver que no dia 14,53 dia 15, 5,44 vocês estão vendo aí juntamente comigo na tela do vídeo, tá? então, vamos utilizar esse dólar nós vamos utilizar como métrica mil reais de gasto mensal, tá certo? e nós vamos pegar, então, e comparar então, mil reais de compra dividido pelo dólar do Itaú ontem 5,44 deu, então, 183 pontos, tá? então, utilizando o dólar 5,44 quem teve fechamento de fatura ontem fechou a 5,44 e no dia 15, né? então, mil reais de compras dividido por 5,44 multiplicado, né? por dois pontos então, deu 5,44 multiplicado por dois então, o cliente Itaú ganharia aí no cartão black dele, que pontua dois pontos 3,67 367 pontos, tá? 367 pontos nessa conversão mil dividido por 5,44 multiplica por a pontuação de dois então, 367 é a pontuação do cartão Itaú tá certo? então, nós vamos pegar agora no Gcoin mil reais é vezes é 1% no black tá? 1% de mil dá 10 então, lembra que eu falei pra vocês que o cashback se transforma em pontos Gcoins? então, 10 reais se transforma então, em 10 Gcoins tá ok? então, mil vezes 1% 10 reais 10 se transforma em 10 Gcoins se eu transferir para a Smiles cada Gcoin vale 30 então, se eu pegar 10 Gcoins vezes 30 então, eu teria 300 pontos tá certo? no Itaú você viu que nós teríamos uma pontuação maior nessa conversão de 5,44 tá certo? então, só pra você entender que o Itaú se você pegar mil e dividir por 5,44 e multiplicar por 3 mil reais dividir por 5,44 vezes 2 daria 367 tá? então, 367 no caso para o Itaú tá certo? e 300 pontos para, no caso o cartão black nessa jogada para Smiles seria, então 300 pontos um taxe que você dobraria daria o dobro no Itaú e o dobro na Genial se você dobrasse na Smiles essa jogada tá? só pra você entender tá? se nós pegarmos mil reais e dividisse por 5,44 tá? no caso essa conversão do Itaú no dólar e multiplicar por 1.63 nós teríamos 300 pontos então praticamente o cartão black da Genial no caso nessa conversão alta que o Itaú fechou daria então 1,63 3,01 para a conversão do cartão black Genial então nós podemos dizer que nesse momento o cartão da Genial ele pontua para Smiles usando o Genial 1,6301 que daria 300 pontos exatamente como 1% de cashback tá? então se você pegar mil reais dividir por 5,44 você vai ter o valor de 183 multiplica por 1,6301 vai aparecer 300 pontos para você então bateu com a pontuação que a Genial estaria pagando na conversão de 1% que daria 10 gicoins que multiplicando para Smiles daria 300 pontos tá? então achamos que na Smiles ele converteu a 1,63 mas não é assim porque eles não calculam vezes dólar eles calculam porque o cashback vai virar gicoin tá? e aí então nós encontramos hoje nessa data que eu estou gravando essa conversão de quanto que valeria 300 pontos na Smiles para a Genial Black tá? então nessa jogada seria assim agora para a Azul e para a Livelo é 25 pontos então nós pegaríamos 10 vezes 25 daria 250 250 pontos então quanto seria em dólar para a Azul e para a Livelo vamos pegar 1.000 dividir por 5 44 você vai achar o valor deu 183 vezes né vamos achar agora o coeficiente que vai dar o valor em dólar então nesse caso no caso Livelo e no caso Azul se nós pegarmos 1.000 reais dividir por 5 44 e multiplicar por 1,36 nós vamos encontrar 250 pontos se nós pegarmos 1.000 reais multiplicar por 1% que daria 10 vezes 25 daria 250 pontos nessa conta que eu fiz também 250 pontos então a gente pode falar que o cartão Platinum que o cartão Black jogando para Livelo e para Azul equivale a pontuação em dólar 1,36 tá? então você vê que logicamente se compararmos ao cartão com dólar é muito ruim mas se você compara ele com o cashback pontos ele não é tão ruim né então nós vimos aí que o Itaú na primeira jogada para Smiles deu 367 contra 300 tá? só que o cartão do Itaú ele não é ilimitado e esse cartão é ilimitado nas salas do Lounge que então quando você faz comparações e compara e entende o que está acontecendo você vê que o cartão não é tão ruim né quando você olha a jogada para Azul e para Livelo você vê que 250 pontos ele também se transformou aí em uma pontuação de 1,86 é uma pontuação baixa se comparar a dólar comparando a outros cartões black e os blacks pontuam por exemplo o único cartão que pontua 1,3 hoje de black ruim é o Safra né 1,3 ainda assim o Genial pontua 1,86 melhor que o Safra melhor que o Decoval melhor que o cartão por exemplo da Sofisa né melhor que os cartões Uniclass Black Infinity do Banco Banpará Black né então a gente tem comparações de cartões que são bem piores e que tem poucos benefícios comparado ao Genial né então nesse caso você pode dizer assim que lógico estou comparando o dólar de hoje 5,44 em média nós podemos dizer que o cartão da Genial Black deve pontuar em 1,36 1,40 tá em conversão então seria mais ou menos essa estratégia agora no Platinum vamos ver quanto seria no Platinum fazendo a estratégia também o Platinum ele pontua do Itaú 1,5 né então vamos fazer essa jogada tá mil reais dividido por 5,44 vezes 1,5 então daria 275 pontos no Itaú tá 2,75 para o Itaú nessa mesma jogada tá bom porém agora o cartão Platinum e aí nós vamos fazer a mesma coisa com a Genial mil reais vezes 0,8 que a Genial Platinum é 0,8 daria 8 gicões 8 gicões para a Smiles vezes 30 daria 240 então nós teríamos 235 para o Platinum contra 240 no caso para a Genial Platinum tá e aí nós vamos converter então agora para ver quanto seria esses pontos da Genial como do Itaú tá quantos pontos valeria o Platinum em dólar então no caso o Platinum se você pegar mil reais dividir por 5,44 multiplicar por 1,31 você vai encontrar aí 240 pontos que é exatamente a pontuação que deu na conversão dos gicões então a gente pode dizer que o Platinum da Genial pontua 1,31 contra 1,5 do Itaú tá porém a Genial não tem anuidade e o cartão Platinum do Itaú tem anuidade né lembrando que o Platinum da Genial em todas as compras 0,8 do Itaú em todas as compras 1,5 tá então você tem que olhar o peso das duas medidas de um banco para com esse banco e o Black da Genial você compara o custo-benefício de não ter anuidade de ter acesso limitado às salas do Lounge que o titular adicionais e convidados são 5 adicionais e as salas ilimitadas da Mastercard Black além de poder ganhar todos os benefícios de um cartão Black comum como tem dos outros bancos tá então é mais ou menos isso que você vai fazer para comparar a anuidade lógico fechou a anuidade do seu cartão para você é fechou por exemplo 5,20 você converte então para 5,20 para você achar o coeficiente de entender quanto que foi para você a conversão do cartão mas não é legal você ficar indo por esse lado porque ele não converte dessa forma ele faz baseado a cashback 1% dá lá 10 pontos dá 8 pontos de coins e transforma então em milhas na Livelo na Smiles na Azul dessa forma tá bom para vocês aí a comparação para que você entendesse um pouquinho sobre o cartão da Genial aqui no canal Cartões de Crédito da Renda vamos para os abraços então Fábio dos Santos um grande abraço Rodrigo Queiroz um grande abraço Tiago Martins um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto